A discussão reuniu profissionais e sociedade civil organizada em pauta soluções para a falta d'água em todo o planeta. O primeiro fórum Áreas Úmidas e Escassez Hídrica realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso tem o objetivo de debater os principais problemas e apontar soluções sobre a relação entre áreas úmidas e disponibilidade dos recursos hídricos no Brasil e no mundo. A população certamente está ciente disso, porque isso tem estado presente bastante na mídia mas o que nós pretendemos é aprofundar, disseminar mais e aprofundar esse debate. Para os pesquisadores é preciso alterar a legislação, entre outras modificações, focando nos recursos hídricos. A ligação das pesquisas científicas e a proposição de políticas públicas que possa servir diretamente à sociedade de uma maneira geral.